Boa noite, bem-vindos ao resumo dos 23 da Copa por Cota do Bigode. Esta noite, vamos analisar os 23 selecionados da Inglaterra, que é uma ilha ao lado da França. A Inglaterra deu ao mundo bestas como o Jaime Oliveira, o Stingy, e o Tony Blair ou o Jimmy Savile, mas também deu grandes gênios como o Vinnie Jones, ou como os melhores comediantes do mundo, saídos da Britcon. Mas a Inglaterra é uma merda como país, e como seleção, pois tem levado pau no cu de Portugal sempre que vai aos campeonatos. Burros do caralho, até o Abregas mete pau no cu dos ingleses de merda. Mas vamos então aos 23, escolhidos pelo treinador, que nunca ganhou merda nenhuma. Vão ao Brasil apanhar gulorreia, caras pálidas do caralho. Os piteiros do caralho são, Joe Art, leva pau no cu no cu do Sporting de Lisboa, por isso é merda. Ben Foster, mais conhecido como Ben Bosta, pensei que era escocês, ou caralho. Fraser Foster, outra bosta, mas quem caralho é este bandalho de merda. E agora vamos aos paneleiros. Luke Shaw, leva pau mas não faz pó. Não conheço. Chris Sumol, recebe o salário em Tintol. É bêbado como uma tia de cascais. Gary caiu, dá o cu em contumiu. Que puta de cara de tolpeira do caralho. Glenn Johnson. Fudas. Mas este não era atleta de maratona? Puta que pariu. Leitão Benis, leva pau mas diz que é pênis. Tem mesmo cara de inglês drogado feio e depressivo. O que é esta merda? Alguém bateu com o teclado na hora da certidão? Próximo. Phil Jones, que tem no cu dois fones. Assim ouve pelo cu e faz mais merda. E agora, os broncos do meio. Steve Gerhard, o que vai a um monte cagarrad. É francês da ilha de Maine. A Ito Adolalana, leva pau toda a semana. Quem é este boi? Parece a drag queen da Áustria. James Milna. Chupas pau ou chupas pila? Roça Barquei, diz que é macho mas é gay. Bizontino do caralho. Fã Clampart, gosta de levar pau até tarde. Velho do caralho, vai trabalhar. Alex Osla de Chamberlain. Quer meter o pau mas não tem. Bronco de merda. Rain Sterlinho, o que leva no cozinho. O Chikabala Kunt do caralho. Jack Wilcher, leva pau quanto quer. E quer muitas vezes, paneleiro da pizza. Jordão Anderson, para o ano está no Benfica. De Luanda. E agora vamos aos pauliteiros. Que são uma merda. Daniel Estrugido, anda com o pau fugido. Pila murcha do caralho. Rick Lambert, chupa. Que ela verte. Nenhum minuto jogarás, burro do caralho. Dani Velbeck, chupa pau por trotinete. Também não vais meter pau que eu não deixo. E depois é o deficiente do caralho, que vai levar pau no cu de todo o mundo. E foi assim, a Inglaterra vai ficar com o olho do cu de Londres todo aberto neste verão. E os ingleses ainda vêm a tempo de passar pelo Algarve, para levar pau no cu dos lusitanos. E por hoje é tudo. Não se esqueça. Fé no pau. E penalti para o Bento.